Música Essa semana a gente está conversando sobre o caso da Sandra do Rio de Janeiro e eu queria propor uma forma diferente de conversar. Eu vou te contar a história dela, da forma como muitos jornais e revistas contaram. E aí você me diz se você tem outro jeito de contar a mesma história. Sandra é uma mulher de 37 anos, que já era mãe, que tinha um trabalho e que resolveu esconder uma gravidez da sua patroa, das pessoas que conviviam com ela. Ela resolveu ter um parto sozinha, que a gente sabe que é muito arriscado para a própria criança, para o próprio bebê. E ela, depois que a criança nasceu, colocou um bebê recém-nascido numa sacola e abandonou numa rua, perto de onde ela trabalhava, embaixo de uma árvore. Então ela foi descrita como uma mulher safada e uma abandonadora de um bebê recém-nascido. Como é que você contaria essa história de outro jeito? A primeira forma seria negando qualquer possibilidade de aproximar o adjetivo safada da história de Sandra. Se há um segundo adjetivo, Sandra é uma mulher que viveu o desamparo, que viveu o abandono, que viveu o desespero. Então eu consigo imaginar essa mulher durante nove meses escondendo uma gravidez. É fazendo o próprio corpo um segredo, para ela e para os outros. Sandra tem um trabalho que é digno, trabalho de emprego doméstico é um trabalho digno, mas ele é um trabalho precarizado para a vida cotidiana de uma mulher. Sandra continuou fazendo faxina, passando roupa. Se ela sentiu isjouzo, nós não sabemos. Sozinha, ela enfrentou o que eu também imagino que tenha sido à noite, o parto desse bebê. Sozinha, ela cuidou do primeiro choro. Sozinha, ela cortou o cordão umbilical. Imediatamente depois, ela pensou o que ela faria com aquele segredo. Aquele segredo que não estava mais escondido no útero, mas fora dela. Ela pegou talvez a primeira coisa que ela tinha, porque ela não tinha enxoval, e ela coloca o bebê. Nós não estamos aqui esquecendo o abandono desse bebê. Ele está sendo anunciado por todas as pessoas em todos os locais. Nós estamos falando do terrível abandono dessa mulher, que perambula por um bairro de elite em São Paulo e deixa o filho no canto de uma árvore, quem sabe à espera de que uma família, em melhores condições que a dela, mulheres em melhores condições que a dela, adotassem aquele bebê. E esse é o fim da história. Mas o segredo dessa história é imaginar o que essa mulher passou. Eu repito, nós não estamos esquecendo o bebê. Mas nós queremos falar que tem essa mulher que deve ter passado um profundo sofrimento. E falar dessa experiência de uma maternidade, de uma mulher abandonada. Há uma tendência de que o choque dessa história venha de um lugar de glorificar e de mitificar a maternidade e que ignora que a gente está falando de uma mulher numa situação de precarização intensa e que enfrentou isso tudo sozinha, numa solidão que a gente só pode imaginar que é sido tremenda. Então o nosso desafio é tentar lançar para a conversa essa segunda forma de contar a história. Então o nosso desafio é tentar lançar para a história.